Fala Inexplicáveis, beleza? Hoje eu quero trazer vídeos pesadíssimos, vídeos assustadores, se eu fosse você ficaria ligado nesse canal, hein? Beleza? Então aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, tá bom? Então sem mais enrolação, bora lá! Pessoal número 5, vamos lá! Vídeos porrada, hein? Vamos lá! Ô louco, mano! Olha lá, véi! O que é isso, mano? Vamos lá! Até aí, normal! Opa! Ô louco, o que é isso, mano? Cara, parece ser uma bruxa, véi! Mas de repente, uma figura sinistra com trajes de um ceifador atravessa de um lado para outro, deixando o aventureiro atemorizado. Ah, não é pra menos, né? Mas esse é só o começo. Coisas piores ainda irão acontecer. Vixe... E o cara tá sozinho... Ô louco, véi! Cara, o fogo passou arrebentando na frente dele, cara! Subiu e caiu, véi! Mano! Cara, que cabuloso, mano! Vamos lá, é pancada, pra tudo quanto é lado. Apagou o fogo? Não, não apagou ainda não. Vamos lá, pancada lá, um chaveiro ali, tá? Chaveiro ali, mexendo... Olha lá, porta se mexendo... Olha, olha as portas de guarda-roupa... Olha lá, mano! Ali, véi! Olha lá! Observe que coisas sinistras começam a acontecer pela casa, como aparições de entidade do sobrenatural. Deixando o rapaz... Comido. Cara, eu saia vazado dali, véi! E a porta fechou sozinha, mano! Vai dar uma ponta-pé na porta já, mano! A impressão de ver que alguém mora nessa casa. Que maluca do céu, véi! Mano, que vídeo pesado, véi! Agora me diga uma coisa... Que porra de entidade do sobrenatural é essa? Que apareceu... Pra esse aventureiro? Apesar de todas as aparições mostradas no vídeo... Será mesmo que essa casa é habitada por uma entidade do sobrenatural? Ou isso não passa de uma armação? De um fake. Deixa eu escutar. Ah, o que você acha, hein, mano? Mano, que vídeo pesado, hein, véi! Número 4! Número 4! Bora lá! Os termos bruxaria ou feitiçaria é também utilizado como sinônimo de magia. Feitiçaria, sortilégio ou encantamento. Na África, não é diferente. Os espíritos que se manifestam em rituais são os espíritos dos escravos que morreram na época da escravidão. Bom, todos sabemos que o continente africano foi o berço das feitiçarias. Este homem se envolveu com a mulher de um feiticeiro. Já o se descoberto? Em um certo dia, o homem amanheceu assim, com um pé e rabo de vaca. Veja um vídeo. Vamos lá ver. Tá louco, mano. Vai, tem uma cauda. E aí, o que você acha aqui, hein, mano? Vamos lá, a cauda se mexendo, ó. Morro, 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 morro. Ah, sei lá... Deixa a sua opinião, hein? Na minha opinião, sei lá, pode ser fake. Observe que as imagens são muito sinistras. O homem se envolveu com a mulher de um feiticeiro. E ao dormir, quando se acordou, já foi assim. Com rabo e pé de vaca. É. Mas será mesmo? Qual a sua opinião? No meu ponto de vista, né? Ele não mexe a perna nem nada, né, mano? Esse tipo de ritual existe na África. Será que esse vídeo realmente é verdadeiro? Ah, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas quem decide aí é você, beleza? É mesmo poderosa, sim? Vamos lá. Se as imagens são verdadeiras ou não, cabe a você decidir no que acredita. Deixa um comentário. Aqui, no canal Anfia, são vocês que decidem. É, isso aí. Você que dá a palavra final aí. Vamos lá, número 3. O vídeo tá pesado, hein, mano? As criaturas do sótão são monstros que vivem em sótão. Dizem que eles faziam horríveis atrocidades. E que ninguém nunca se atreveu a se aproximar dessas horríveis criaturas. Bom, as histórias do mundo do sótão eram histórias para crianças. Essa moça estava fazendo uma selfie. Quando de repente ouviu zoadas no seu sótão. Então, ela foi verificar. De repente, vejam agora... Ah, o sótão é zoado, hein, mano? Já tá a moça gravando ali. Aquele beijo. Barulho no sótão. Até ali, nada. Virou a câmera. Olha o que que é aquilo, velho! De repente, a moça tava se filmando em frente do seu espelho. Quando de repente ouviu zoada no sótão. E ela foi verificar. De repente, ela se depara com uma criatura macabra. Parecido à criatura do sótão. Ah, lá, velho! Mas será mesmo que ela filmou essa criatura lendária? Ou isso tudo não passa de uma farsa muito bem feita? Ah, sei lá, hein? Deixa nos comentários. O que que você acha, hein? O vídeo é zoado, hein, mano? Olha lá. Dá uma olhada de novo aí. O que que você acha, hein? Bagoinha zoada. O bagulho é zoado. Então, vamos lá. Número 2. Martina Minari. Tem uma conta no Tik Tok. Onde ela posta acontecimentos dos subnaturais que vêm ocorrendo em sua casa. Eu já postei vídeos sobre o que ocorre na casa de Martina Minari. E pra que vocês se lembrem do que eu estou falando, eu irei mostrar trechos de vídeos. De olho na tela. Olha lá, tá uma batida na janela. A cadeira tá se mexendo. A criança, ela puxando a blusa dela, velho. Brincando com a criança ali, ó. Olha lá, velho. Não, nem percebeu. É o cabelo da manhã, velho? Só que agora, as atividades estão frequentes. Uma entidade do subnatural deu de atenção. Olha lá, mano. O que que é aquilo, velho? E tem passado momentos ateorizantes em sua casa. Atentos no vídeo. Mano, eu dava uma... Fazia um tombo sem asa ali, velho. A bola se mexeu. E ele ali jogando videogame online, né? O headset dele saiu voando, velho. Fique aqui no mano. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Cara do céu, velho. Que bagulho cabuloso, mano. Vixe, trancou o filho. O filho ficou trancado dentro do quarto, mano. O que é o diabo? É um cachorro? Não, isso é isso. Véio, o que que é aquilo, mano? Cara, eu tacava uma cadeira, velho. Cara, tem vídeo dessa mulher que ela pega o guarda-chuva, ela sumiu, velho. Mano, se tivesse um guarda-chuva, eu tacava o guarda-chuva ali com tonta, velho. Bom, deixa eu dizer pra vocês aqui o que que eu acho. Esse, essa entidade do subnatural, com certeza não é do mal, porque senão já tinha feito algo muito pior pra essa família. Essa entidade parece brincar com essa família. Parece brincar com eles. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos atualizados sobre as atividades que vêm ocorrendo na casa minha, Martina, deixe aí nos comentários. É, mano, uma coisa zoada, hein? Cara, que bagulho sinistro, hein, mano? Número 1. Número 1. O vídeo que vocês irão ver agora aconteceu em Vicacio Lamar, na igreja de São Patrício, na Catedral da Irlanda. Veja o momento em que uma figura sombria no traje geogiano foi vista atravessando um cercado de concreto. Olha lá, com aquelas roupas antigas, né? Olha lá, sumiu. Ah, é, daquelas roupas de Goiânia, né? Georgiana, sei lá. Com aquelas roupas bem antigas, né? Que o pessoal usava peruca, com aqueles chapéus bem extravagantes. Observe que esse fantasma parece ser um fantasma real. Isso eu não tenho dúvida. Olha lá. Observe que ele atravessa aquela moreta com grais de ferro e tudo. Incrível. Cara. Mas será mesmo que essa câmera conseguiu fragar um fantasma do século XVII? Pessoal, vídeo pesadíssimo. O vídeo vai tirar o seu sono essa noite, beleza? Então, se você curtiu, já deixa a sua inscrição, o seu like e o seu comentário do que você achou do vídeo, beleza? Então, até os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e valeu. Um grande abraço a todos e valeu.